Oi Brasil, bom dia. Sou eu, estou eu aqui. Maria de Araújo Meira, uma idosa que foi vítima do coronavírus. O corona, ele não escolhe. Por favor, gente, pessoas, evita aglomeração, evita, faça o possível para que não pegue essa doença. Bota um ponto final, ajuda, lave as mãos com água, sabão, evita pessoas próximas de vocês, use máscara, luva, tenha muito cuidado porque essa doença é horrível. Ela deixa as pessoas com muitas sequelas, muito debilitada. Foi o que eu fiquei sentindo, então é muito ruim. Muito cuidado. A vida de vocês não tem preço. Viver é muito importante. E eu fui uma guerreira que todos os minutos me apegava muito com Deus para que eu sobrevivesse, para que eu não fosse embora. Mas a população está indo embora todas. Está muito cheio o agarrão, está muita aglomeração de pessoas com coronavírus. E vocês que estão lá fora, vocês são muito inocentes. Vocês não estão sabendo a gravidade que vocês estão passando, que vão passar. Então procura, faça uma quarentena. Ajuda. Ajuda muito, que é muito importante para vocês e importante para todos. E um bom dia. E um bom dia.